Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Só Plantas! E no vídeo de hoje vamos conhecer uma planta pequena com folhas atraentes Ideal para ambientes internos como salas e escritórios Vamos conhecê-la? A Peperômia Albovitata Picolobenda tem folhas espessas, verdes prateadas, redondas de tamanho médio Marcadas por fortes estrias em tons de verde profundo ou púrpura, em faixas ao longo das folhas Os caules vermelhos da Peperômia são suculentos e carnudos As flores da planta são minúsculas e difíceis de ver Crescendo muito próximas uma das outras, em pontas altas e vermelhas, que normalmente aparecem na primavera É originária da América do Sul Seu crescimento é lento e sua altura varia entre 20 a 30 cm Essa espécie de Peperômia pode ser cultivada em ambientes internos como salas e escritórios Seus caules e folhas são muito frágeis, tome cuidado na hora que for manusear a planta A Peperômia Picolobenda gosta de boa luminosidade Pode tolerar luz solar direta nas primeiras horas da manhã ou durante o inverno Mas um sol muito quente de verão pode queimar as suas folhas Ela não precisa ser regada com muita frequência Regue quando o solo estiver quase seco Mas a regue bem A água é armazenada nas folhas, tornando essa planta resistente à seca Se regar em excesso, as folhas e caules ficam moles e com manchas marrons O solo deve ser bem drenado, pois esta planta não gosta de substrato encharcado Pode adicionar perlita na mistura do substrato para melhorar a aeração Ou utilizar substrato pronto para cactos e suculentas Também é importante que o vaso tenha furos no fundo e camada de drenagem Pode adubá-la uma vez ao mês durante as estações da primavera ao outono Essa espécie de Peperômia é muito fácil de propagar A primeira maneira de fazer isso é cortar o caule da planta com algumas folhas anexadas Em seguida, coloque o corte na água Lembre-se de trocar a água a cada dois dias E observe que o corte vai começar a criar raízes Assim que tiver com alguns centímetros de raízes Vocês podem plantar esta muda no substrato A outra opção é pegar uma folha Cortar a folha ao meio e plantar a meia folha diretamente no substrato Fazendo isso, você deve começar a ver pequenos brotos saindo da folha E caso a planta esteja enfraquecida por cuidados inadequados São suscetíveis a coxonilhas E por hoje é só pessoal E se você tem dicas de como cultivar a Peperômia picolubenda Deixe nos comentários Aproveita, curta e compartilhe este vídeo E não esqueça de se inscrever no canal Até mais!